Fala pessoal, pra quem tá chegando agora aqui no canal, me chama Matheus, eu faço garimpos aqui nesse canal, eu trago pra vocês aqui aparelhos que eu compro a um preço mais abaixo do mercado, produtos usados, em maioria, alguns com garantia ainda, alguns dentro da garantia, do fabricante, como é o caso desse aparelho que eu estou gravando pra vocês aí, que é o Galaxy S21, aparelho que eu adquiri ainda com um pouco mais de 3 meses aí, então ainda tem garantia, alguns casos não pegam com garantia, mas pegam bem abaixo do preço, que ele está sendo praticado ali na minha região, beleza? E geralmente também é bem mais abaixo do que a sua região também, e é algo que eu vou estar trazendo depois aqui pro canal, pra estar vendendo pra vocês, fornecendo aparelhos a um preço mais abaixo do que vocês conseguiriam comprando por aí. E o aparelho dessa vez agora é o iPhone 11 Pro Max, aparelho de 256GB, nessa cor verde, esse aparelho aqui é um modelo americano, então é daquele jeito que vocês sabem, geralmente não vem com caixa, não vem com acessórios, e muito menos nota fiscal. Porém, o desse modelo aqui, eu consegui sim pegar ele com caixa, e com os acessórios originais, nota fiscal eu não consegui. Mas por que eu peguei esse aparelho? Até pelo fato dele ser um aparelho caro, ainda sim é um aparelho caro, é um aparelho que você geralmente encontra acima de 5 mil reais, então é um aparelho caro, e que pelo fato de não ter nota fiscal, geralmente a gente fica com o pé atrás, eu geralmente, particularmente, eu não indico vocês fazerem isso, de comprar aparelhos tão caros e sem nota fiscal. Quando é o caso de ser um aparelho importado, é menos chato no esquisito, mas ainda tem que ter um pouco de cuidado em alguns fatores, que eu vou estar explicando aqui nesse vídeo pra vocês, e mostrando também tudo aquilo que eu analisei nesse carinha antes de adquirir ele, pra que vocês não tenham dúvidas, seja qual for o iPhone que vocês venham a comprar, pra que você não venha ter dúvida na hora de avaliar. E outra, tem que ser muito minucioso e atento na hora de avaliar qualquer aparelho que seja, seja Android, seja iOS, beleza? Pra que você não venha ter dor de cabeça no pós-compra, não ter dor de cabeça por ter comprado um aparelho que possa ser roubado, ou que esteja com defeito, que você não conseguiu ver ali na hora de avaliar, então por isso que eu falo pra vocês, sempre anota tudo direitinho aí, pra que você não possa esquecer nada na hora de avaliar o seu aparelho, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, iPhone 11 Pro Max, 256 GB, na cor verde, aparelho realmente sem detalhes, sem marcas de uso, um aparelho realmente incrível, e com câmeras show de bola, câmeras essas que eu tenho gostado demais ultimamente, em alguns modelos que eu tenho pego, um 13 Mini mesmo, foi um aparelho que eu tive o maior prazer em utilizar, e as câmeras mesmo pra gravar, eu consegui ótimos resultados, e com esse carinha aqui, também não foi diferente. Então, bora pra análise dele, que eu vou contar um pouquinho de tudo que eu avaliei na hora de comprar esse carinha, beleza? Vamos lá! Pronto, pessoal, aqui a gente tem o carinha aqui, o iPhone 11 Pro Max, 256 GB, na cor verde, aparelho sem detalhes, como vocês podem ver aí, sem marcas de uso, todo original, bateria em 86, vou estar mostrando cada detalhe desse aparelho pra vocês, ele está aqui com a película, mas enfim, ele veio com película na parte de trás, na parte da frente, e eu retirei todas, pois é o ponto chave, pra que você não tenha dor de cabeça, não é de avaliar o aparelho, beleza? Esse modelo aqui, na parte de trás, estava com a película fosca, a qual poderia sim, enganar e omitir algum dano que tivesse no aparelho, algum trinco, beleza? Então, eu retirei pra verificar se realmente estava tudo ok, como vocês podem ver, o aparelho realmente está todo ok, tudo certinho, sem detalhes. Na frente, da mesma forma, retirei até pra ver também a questão da câmera, porque estava obstruindo, o próprio Face ID também não estava funcionando bem com a película, eu retirei pra ver se realmente era um defeito, mas enfim, vi que o aparelho estava todo ok, sem detalhe nenhum, funcionando tudo perfeitamente, ainda estou configurando algumas coisas nele, porque eu passo um tempo testando esses aparelhos, assim que eu pego, pra que eu possa depois vender tranquilamente, sabendo que o aparelho está em excelente estado. Esse modelo, como eu falei pra vocês aí, é americano, só veio aparelho, caixas, acessórios, beleza? Então, é um modelo que pode sim vir a ser encontrado somente ele, e se for realmente americano, aí você pode olhar com bons olhos, porque tem aquela questão da galera muitas vezes não poder trazer a caixa. Então, logo de cara, como é que eu faço pra ver se esse aparelho aqui é americano ou não? Já que o cara falou pra mim que era. Eu tenho que ter certeza, então, eu tenho que saber como avaliar. Primeiro, eu pesquiso, vejo quais os modelos que foram lançados, e vejo qual é realmente a referência dele pra ser um modelo americano, no caso, como o cara falou pra mim aqui. Então, você vai vir em ajuste, vem aqui em geral, você vai vir aqui em legal regulamentação, e vê o modelo. Se ele não tiver Anatel, é porque realmente é um modelo lá de fora, caso contrário, ele é brasileiro, caso tenha Anatel, óbvio, né? Mas, como vocês podem ver, podem pesquisar aqui esse modelo. Esse modelo aqui é um modelo americano. Quando vocês forem comprar, que o cara fala, ah, americano isso e aquilo, tenho certeza realmente que esse modelo é americano. Como eu falei pra vocês, você vem aqui em geral, vai vir aqui em legal regulamentação, e nessa aba você vai olhar aqui se tem o selo da Anatel e tudo mais. Até mesmo pelo modelo, o número do modelo, você já vai matar a charada. Caso você não saiba, eu fazendo isso, você já vê se ele é ou não brasileiro. E como eu falei pra vocês, 256 de armazenamento, como vocês podem ver aí. 256 de armazenamento. E o aparelho, cara, eu paguei um preço muito bom nesse aparelho. Então, realmente, um aparelho nesse estado aqui, só da bateria. Como vocês podem ver aqui, ele está em 86, como eu mencionei. Então, o aparelho realmente está impecável, sem detalhes. Tudo funcionando perfeitamente, sem realmente nenhum defeito, nada pra falar dele. Câmeras excelentes, tudo focando direitinho, frontal. Como vocês podem ver aqui, eu estou gravando com o Galaxy S21, aparelho que eu adquiri recentemente também, por meio desse trabalho que eu realizo. Eu chamo isso de garimpo, eu fico garimpando aparelhos no OLX, no Facebook, é tudo por lá que eu compro. E aqui no canal tem muito vídeo sobre, muitos garimpos de iPhones, de Androids. Geralmente, eu trabalho com iPhones e aparelhos Samsung, beleza? E naquela linha ali, da linha S, linha no outro. Não trabalho com intermediários, né? Em alguns pontos, assim, quando aparece um modelo outro, bem redondinho, num preço muito bom, que tem a margem de lucro alta, aí sim eu me atrevo a pegar esses aparelhos. Caso contrário, eu não pego. Então, gente, aparelho, como vocês puderam ver aí, sem detalhes, funcionando tudo certinho. Já está na última atualização do iOS 15. Funcionando perfeitamente, como vocês puderam ver. Mas é aquela coisa, o que é que eu testei logo de cara? Verifiquei a questão lá, do aparelho ser ou não americano. Verifiquei as câmeras, vi se tinha algum trinco. Tirei todas as películas, para realmente certificar que estava tudo ok. Vi se o e-mail do aparelho bate com o da caixa. E estava tudo certinho, tudo ok. Então, a partir desse momento, eu testei os áudios, que você pode estar ou gravando um vídeo, para você ir testando, tanto o alto-falante, quanto o microfone também de captação, que serve. E você já testou também a câmera, para ver se está focando, se não tem nada tremido. O que pode acontecer de ter algum dano na câmera também, certo? E fiz tudo isso direitinho. Chequei também a questão do sim, ser ou não, incompatível. Então, coloquei meu chip, fiz ligação, vi que estava realmente tudo redondinho. E após isso, eu formatei o aparelho e paguei o valor que eu tinha combinado com o vendedor, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí nos comentários. Se você tem um aparelho desse, iPhone 11 Pro Max, de 256 GB, deixa aí nos comentários. O tempo que você consegue de tela com ele, no seu dia a dia, eu acho que aqui dá de boa aí, umas 8 horas, tranquilamente. Mesmo com essa saúde aí, em 86. De 7 a 8 horas, eu acho que eu consigo de boa. Ainda vou fazer esse teste, mas acredito que consiga sim esses números. E o aparelho, como vocês podem ver aí, tudo funcionando. E qualquer dúvida, como vocês sabem, deixa aí nos comentários ou entre em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer em estar ajudando vocês, beleza? No mais, galera, tamo junto e até a próxima.